O DropCBT segue no clima do tênis feminino. E agora vocês vão conhecer três curiosidades sobre a grande campeã do Engie Open de tênis em Feira de Santana, a Laura Pigossi. Fala pessoal, aqui é a Laura Pigossi. Hoje vocês vão saber três curiosidades sobre mim. A primeira delas é que eu toco violão e gosto de cantar. Não que eu cante muito bem, mas eu gosto. A segunda delas é que eu não sei cozinhar. Só sei cozinhar salmão, mas ano passado eu peguei intolerância ao salmão, então voltamos à estaca zero. E a terceira coisa é que eu gosto de desenhar. Eu prefiro ouvir.